Cortou o sinal, como é que chama essa imagem? Color bar. Cortou o sinal, a gente volta aqui para o estúdio. Pela primeira vez, ministro das Relações Exteriores se encontram, ao mesmo tempo, né, Américo, da Assembleia Geral da ONU. E aí, mais críticas. Assim, crítica não é a novidade em si, né, Américo? Inclusive, o presidente disse algumas frases muito parecidas com as que foram ditas ontem. Mas a gente vê uma escalada de... Quando ele diz, estamos numa estrutura internacional arcaica, fazendo críticas à ONU, criticou de novo o Conselho de Segurança da ONU que, ó, o Conselho de Segurança tem sido incapaz de resolver conflitos. E o que mais me chamou a atenção, ou um dos que mais me chamou a atenção, Américo, que é a crise de confiança na ONU. Ou seja, admite que muitos países não confiam, não consideram o que ocorre na ONU e, segundo o presidente brasileiro, precisamos resolver isso. Exato, Elisa. Isso porque a ONU está se mostrando muito pouco efetiva neste momento para poder lidar com os grandes desafios globais em várias áreas. O presidente, como você disse, focou esse discurso de abertura dessa reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20. A primeira vez que uma reunião desse tipo do G20 acontece dentro da sede da ONU, a pedido do Brasil, por sugestão da presidência brasileira do G20. Então, uma iniciativa inédita e importante. Ele pediu, foi muito claro, que o grande objetivo dessa reunião em específico, dos chanceleres do grupo do G20, que foi aberta, inclusive, Elisa, uma outra novidade, para todos os ministros das Relações Exteriores que estavam lá na ONU. Qualquer um pode participar, de todos os membros da ONU, todos os ministros podem participar, não apenas aqueles do G20. Mais uma tentativa aí de fazer com que essa reunião seja mais ampla, mais aberta, com direito à fala a todos esses ministros. E o que o presidente defendeu? A posição do governo brasileiro, de que é necessário fazer urgentemente uma reforma na ONU. Ele criticou o que ele chamou, como você muito bem lembrou, essa estrutura arcaica e excludente, tanto do Conselho de Segurança, como também da Assembleia Geral da ONU, que precisa ser revista, de acordo com o Brasil, e ele também reconheceu que cada país pode ter uma visão diferente de como essa reforma deve ser feita, mas que essa discussão deve começar e a reforma deve ser uma das grandes prioridades do sistema todo. Uma outra observação que foi muito importante, Elisa, e que está nesse simbolismo de fazer a reunião do G20 dentro da sede da ONU, foi quando ele disse que a ONU sempre, ele deu ênfase nessa palavra, a ONU sempre precisa estar no centro da governança global. Então, o que ele está dizendo aqui é necessário reformar a ONU para que ela fique mais forte e consiga lidar com todos esses desafios. O governo brasileiro não quer a substituição da ONU por algum outro órgão ou se dá um espaço ainda maior para o G20, por exemplo, que são as principais economias. Querem uma reforma da estrutura da ONU. Por isso essa reunião está acontecendo lá. E, Elisa, eu apurei e publiquei no nosso site, inclusive, que todos os chanceleres, todos os ministros das relações exteriores do G20 concordaram na necessidade da reforma e logo ao fim dessa reunião eles devem divulgar um documento pedindo a reforma. Só que isso é um grande primeiro passo. Isso não resolve na prática nada ainda, Elisa. Por quê? Porque cada um desses 20 países pode ter uma ideia diferente do que é essa reforma. Mas, de qualquer jeito, é um passo muito importante e nós vamos acompanhar aí durante o dia essa reunião inédita lá na sede da ONU dos ministros do G20, aberta para os ministros dos outros países. Pois é, e até sabendo desse conflito, do quão difícil pode ser isso, né, Américo? O presidente cita no final, olha, cada país pode ter uma visão diferente. Sim, as pessoas discordam aqui dentro, mas a gente tem de chegar num consenso, tem de trazer aqui um denominador comum para ver qual vai ser essa reforma. citou também taxação de super ricos e deu-lhe aquela criticada também nos assuntos que dizem respeito ao meio ambiente. Falando assim, olha, você tem países com um meio ambiente, um verde, fantástico. Só que esses países têm que ficar dividindo cadeira. Enquanto outros países ricos, que eventualmente não têm o verde tão expressivo assim, têm uma cadeira única. Então, está ali, olha, hablando do presidente brasileiro, vamos ver na prática quais vão ser os efeitos disso tudo. Américo, muito obrigada, hein? Américo Martins analisando essa fala nessa abertura do encontro do G20, pela primeira vez ocorrendo o encontro do G20, paralelamente à Assembleia Geral da ONU. E aí